Cumprimento a preciosa igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Glórias sejam dadas a Deus por esta noite abençoadíssima Desde que chegamos a este auditório, desde que chegamos nesta casa de Deus Temos sentido a gloriosa presença do Senhor conosco E nada é mais precioso na nossa vida do que sentir esta presença de Deus Que nos anima e nos encoraja para continuarmos rumo ao céu Estou muito agradecido a Deus por estar juntamente com a minha esposa nesta ocasião Celebrando com os irmãos mais uma festividade alusiva A união de jovens aqui desta igreja Uma lindíssima juventude Vocês estão de parabéns Estão fazendo um brilhante trabalho para Deus Posso perceber no ânimo e na coragem de vocês Como também os jovens visitantes Muito animados, bem entusiasmados E isto é muito bom Prazer enorme poder estar com o companheiro Pastor Jair, obrigado pelo honroso convite Pastor, Deus abençoe Sua digníssima esposa, Emanelma Prazer, irmã Poder estar com vocês Mais uma vez, estivemos aqui o ano passado Ainda temos lindas lembranças De momentos preciosos na presença de Deus E é muito bom rever a igreja Rever os companheiros Todos os pastores, obreiros Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um E a todos que esta noite se fazem presente neste lugar Nós viemos para adorar a Deus E ouvir a voz de Deus E eu quero convidar os amados irmãos Para abrir suas Bíblias no livro de Josué Capítulo 21 E vamos ler o versículo de número 45 Um versículo apenas da palavra de Deus Livro de Josué Capítulo 21 Versículo 45 Glórias a Deus Este verso das escrituras Nos diz assim Palavra alguma falhou De todas as boas palavras Que o Senhor falara A casa de Israel Tudo se cumpriu Queria que a igreja repetisse comigo A palavra de Deus E a confessássemos juntos A primeira e a última parte Diga comigo Palavra alguma falhou Tudo se cumpriu Palavra alguma falhou Tudo se cumpriu Tudo se cumpriu Porque Deus é fiel Este é um dos atributos De Deus Fidelidade Absoluta No livro de Apocalipse No capítulo 19 Das muitas visões Que João teve Uma delas diz No capítulo 19 Do livro de Apocalipse Vi os céus abertos E ao ver os céus abertos Eu vi um montado Em um cavalo branco E estava escrito Na sua coxa Fiel E verdadeiro Este não falha Este não falha Tudo nesta vida Pode falhar Mas Deus disse Para Jeremias Jeremias O que é que você vê No capítulo 1 Do livro do profeta Jeremias O que é que você vê E Jeremias disse Eu vejo Uma vara de amendoeira A florescer E o senhor disse Viste bem Jeremias Porque eu Velo pela minha Palavra Para cumpri-la E creio que é do conhecimento Da maioria aqui E a amendoeira Em Israel É a primeira Árvore frutífera A florescer Na primavera E Deus estava dizendo Para Jeremias Jeremias Eu sou o primeiro A velar Pela minha palavra Você fale A minha palavra Você pregue A minha palavra Você anuncia O que eu coloco Na tua boca E não se preocupe Com o cumprimento Porque quem cumpre A palavra Sou eu Você é o mensageiro E eu sou aquele Que faz sua obra Sou eu que cumpro Aquilo que coloco Na tua boca Deus é fiel Para cumprir A sua palavra Ele disse A Isaías No capítulo 55 Versículo 10 Assim como desce A chuva E a neve Dos céus Para regar A terra E para lá Para o céu Não tornam mais Para regar E produzir Na terra Dar fruto Ao semeador E aquele Que come Assim será A palavra Que sair Da minha boca Diz o Senhor Ela não Tornará Vazia Para mim Mas fará Aquilo Pela qual Eu a enviei Deus é Fiel Palavra Alguma Falhou Tudo Se cumpriu Palavra Alguma Falhou Tudo Se cumpriu E permita-me Começar Alertar O teu coração Para o tema Deste congresso Palavra Alguma Falhará Das promessas Dele Tudo Se cumprirá Tudo Se cumprirá Nós temos Uma tendência Humana Natural Do ser humano A desconfiar Porque nós Não temos Esta fidelidade Absoluta Inclusive Os crentes Não Não Fique com Cara Feia Comigo De eu Dizer Isso Não Nós Não Temos Fidelidade Absoluta Nós Temos Fidelidade Fragilizada Nós Temos Uma Fidelidade Falha Só a Graça E a Misericórdia De Deus Por estarmos Aqui Esta noite Dando glória A Jesus Porque se Fosse Por causa Da nossa Fidelidade Me permitam Dizer Aquilo Que é a Minha Convicção Nem todos Precisam Concordar Comigo Mas se Dependesse Da nossa Fidelidade Nós Não Estaríamos Nenhum De nós Aqui Esta noite Se Dependesse Da minha Fidelidade Absoluta A Deus Eu Não Estaria Pregando Esta noite Aqui Se Dependesse Da tua Fidelidade Absoluta Você Não Estaria Louvando A Deus Esta Noite Aqui Você Não Estaria Tomando Santa Ceia Você Não Estaria Sentindo A presença De Deus Na tua Vida Se Dependesse Da tua Fidelidade Há um Verso Das Escrituras Que Nós Costumamos Mencionar Muito Que Diz Assim Ainda Que Nós Sejamos Falhos Ele Não Falha Deus É Fiel Deus É Fiel Aleluia E Ainda Que O Homem Fale Deus Permanece Fiel Porque Ele Não Pode Negar Se A Si Mesmo Ele É Fiel Meus Irmãos Nós Somos Tão Fálhos Das Nossas Promessas Em Termos Gerais Falando Quantas Pessoas Estão Aqui Neste Auditório Neste Lugar Sagrado Esta Noite E Que Se Sentem Decepcionados Por Promessas Não Cumpridas Pais Que Prometem Aos Seus Filhos E Não Podem Cumprir E Os Filhos Se Decepcionam Filhos Que Prometem Coisa Aos Seus Pais E Não Podem Cumprir E Os Pais Se Decepcionam Maridos Que Fazem Promessas Suas Esposas E Não As Cumprem Lembra Daquelas Flores Que O Seu Marido Lhe Prometeu Há 22 Anos Vou lhe Dar Um Ramalhete De Flor Lindo Já Passaram Seus Anos E O Ramalhete De Flor Não Chega Nunca Promessas Que Nós Quebramos Constantemente Quer ver Um Dia Especial Para Nós Fazermos Promessa 31 De Dezembro Está Chegando Você Promete Tudo No Dia 31 De Dezembro Senhor Neste Ano Agora De 2019 Já Estou Escrevendo As Promessas De Muitos Que Vão Fazer Aqui No Dia 31 De Dezembro A partir De 31 De Dezembro Dieta Total A partir Senhor Agora Dos primeiros Dias De Janeiro Senhor Serei Um Desimista Fiel Vamos Esquecer Senhor Tudo Que ficou Para Trás Que ficou Muita Coisa Para Trás Vamos Esquecer Senhor Tudo Que Ficou Para Trás E Agora Senhor A partir De Janeiro A partir De Janeiro Aí Janeiro Você Ainda Está Fervoroso Ainda Consegue Fazer Alguma Coisinha Do Seu Regime Da Sua Promessa De Desimista Mais Atenção Com A Família E Coisa Desse Tipo Quando Chega Fevereiro Já Começa A Relaxar Quando É O Meio De Março Já Esqueceu De Tudo Sim Ou Não Somos Tão Falhos Alguém Disse Eu Concordo Plenamente Com Essa Declaração Que Se Um Homem Puder Cumprir 50% Só 50% De Tudo Que Ele Promete Pode Ser Considerado Um Herói Quem Disse Glória A Deus Que Verdade Profunda Nós Não Cumprimos Nem A Metade Do Que Prometemos Isso Em Todos Os Sentidos Por Que Porque Não Queremos Porque Somos Maus Não É Porque Nós Somos Falhos É Porque Nós Somos Limitados É Porque Nós Não Reunimos Todas As Condições É Porque Nós Não Temos Meios Para Cumprir Aquilo Que Ligeiramente Prometemos Com a Nossa Boca Por isso A Bíblia Diz Tenha Cuidado Quando Você Faz Um Voto Para Deus Tenha Cuidado Quando Você Faz Um Voto Para Deus Porque Se Você Votar Para Deus Trate De Pagar Porque Será Uma Dívida Figa E Ela E Eterna Mas Nós Não Cumprimos Aquilo Que Prometemos Não Porque Sejamos Essencialmente Maus Mas É Porque Não Temos As Condições Muitas Vezes De Cumprir Aquilo Que Prometemos Não Temos Os Recursos Temos A Vontade Como Jesus Diz Um Dia Para Pedro Pedro Vigia Pedro Vigia Pedro João Vigia João Porque O Espírito Está Preparado Mas A carne É Fraca O Espírito Quer Você Diz Eu Vou Orar Eu Vou Jejuar Eu Vou Consagrar O Espírito Quer Mas Quando Chega A Hora De Fazer Aparece Tanta Coisa Tanta Coceira Aparece Tanto Compromisso Aparece Tanta Não Vai Dar Não Vai Dar Não Vai Dar Prometemos E Não Cumprimos Somos Falhos Mas Esta Noite Tenho Na Parte Do Senhor Esta Mensagem Para Alertar O Teu Coração E A Tua Vida E Te Dizer Que Deus Está Longe 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 Muito 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 Longe De Ser Igual A Eu Ou Você Deus É Fiel Tudo Se Cumpriu Palavra Alguma Falhou O que Deus Fala Deus Cumpre No capítulo 15 De Gênesis Abraão Estava Um Pouco Entristecido Veste A Tristeza De Abraão Porque Deus Faz Promessa A Ele Desde O Capítulo 12 E Faz Promessas Que Vai Fazer De Uma Grande Nação E Que A Sua Descendência Iria Povoar A Terra Todas As Famílias Da Terra Seriam Benditas Através Da Sua Descendência E Deus Mais Uma Vez Se Apresenta No Capítulo 15 Abraão Renova As Promessas E Abraão Diz Senhor 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 É tanta Promessa É tanta Promessa Senhor Tu já me Prometeste Tanta Coisa Mas Até Agora Eu não Vejo Nada Até Agora Tu me Dizes Que a Minha Descendência Vai Habitar A Terra Até Agora Tu me Dizes Que a Minha Descendência Vai Abençoar As Famílias Da Terra Inteira Mas Até Agora Eu Nem Filho Tenho E o Mordomo Da Minha Casa É Este Damaceno Elezer É Ele Que Cuida Dos Meus Negócios E Certamente Disse Abraão É Um Criado Um Nascido Da Minha Casa É Que Vai Herdar Tudo E Eu Só disse Como Abraão Como Abraão Como Abraão Escuta Meu Filho Escuta Vamos ter mais uma conversinha Saia da tua tenda Abraão Saia da tua tenda Tua cabeça está muito quente Você está pensando como homem Você é homem E você pensa como homem Eu quero que você saia da tua tenda E olhe um pouquinho para o céu Olhe um pouquinho para o céu Saia da tua tenda E olhe um pouquinho para o céu Abraão E Abraão saiu da tenda E Abraão olhou para o céu Porque quando a gente olha para o céu Pastor Jair É aí que Deus Quer mostrar coisas boas Para nós Abraão saiu da tenda E olhou para o céu E Deus disse O que é que tu vê Abraão? E Abraão disse Senhor eu vejo estrelas Estrelas Então Abraão Já que você está vendo as estrelas Conta Abraão Conta as estrelas Abraão Começa contando estrela E Abraão começa a contar as estrelas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Oito Dez Dez Mil Quinze Mil Vinte Mil Assim eu não consigo contar as estrelas Pois você não vai jamais conseguir Abraão Contar Os filhos que eu vou te dar Porque assim Como você Não pode contar o número das estrelas Assim Eu te digo de novo Abraão Assim será A tua descendência E o Que vai nascer de ti De ti Abraão Fui eu que falei Abraão Fui eu que falei Um que vai nascer de ti Senhor O que eu disse Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga tudo Tudo se cumpriu Espere Porque tudo vai se cumprir Eu quero rapidamente Esta noite Mostrar-lhes Um pouquinho Da fidelidade de Deus Através Das escrituras Não tenho muito tempo Eu soube que ontem O culto aqui Terminou Uma da manhã Foi isso mesmo Pachor Foi Terminou Uma da manhã Então se terminarmos Meia noite Está bom demais Cantar Mais uma vez Aquele sorrisinho Meio amarelo Mas vamos lá Rapidamente Deus é fiel Deus não cumpre 50% Do que prometeu Vai segurando aí Deus não cumpre Apenas 60 70 Ou 80 Por cento Do que prometeu Deus não cumpre 90 Por cento Do que prometeu E Deus Nem cumpre 99 Ponto 9 Do que prometeu Deus cumpre Aleluia Aleluia Porque ele não trabalha No campo do possível Ele trabalha No campo Do impossível Ele não trabalha No campo Do natural E das limitações Ele trabalha No sobrenatural E no Ilimitado Aleluia Gênesis capítulo 3 E versículo 15 Nós temos a primeira Promessa de Deus Feita na Bíblia A primeira Promessa de Deus Quando Deus Condena O pecado Na vida De Adão Eva E condena Também A atitude De Satanás Que foi o causador Da queda Do homem Do fracasso Do homem No jardim Do Éden O Senhor Diz Condenando O pecado Ele diz Para a serpente Olhe Eu vou Levantar um Da semente Da mulher Eu vou Levantar um Eu vou Levantar um Da semente Da mulher Eu vou Levantar um Da semente Da mulher Vai nascer Da mulher Vai nascer Da mulher Eu vou Levantar um Para esmagar A tua Cabeça E Satanás Quando ouviu Isso Obviamente Mostrou Reação E o Senhor Disse Você vai Arranhar O calcanhar Dele Mas ele Vai esmagar A tua Cabeça Tudo Que você Vai poder Fazer Arranhar O calcanhar Dele Mas você Vai ser Pisado Por ele Ele É ele Que vai Pisar A tua Cabeça Deixe-me dizer Você e eu Não pisamos A cabeça dele Porque Jesus Já pisou Jesus Já pisou Mas essa Essa foi A promessa E os tempos Foram Passando E parece Que eu vejo As expectativas De Satanás Dizendo Aonde está Quem é Quem é Quem é Quem é Talvez Nos dias De Moisés Ele tenha pensado Será que é Moisés Será que é Moisés Mas Moisés Morreu E não era Moisés Moisés não pisou Na cabeça da serpente Não conquistou A salvação Da humanidade Quem sabe Na época Do profeta Isaías Imagino eu Que ele Tenha ficado Bastante incomodado Satanás Tenha ficado Muito incomodado Porque Isaías Profetizou E disse Um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O principado Está sobre Os seus ombros E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade E príncipe Da paz E parece que eu vejo Satanás procurando Cadê o menino Cadê o menino Porque Isaías Não profetiza Dizendo O menino Vai nascer Porque quando Deus Fala Já é feito Já está feito Para Deus Já está feito E por isso A profecia O menino Nos nasceu Porque Na presciência De Deus Na No conhecimento De Deus E na Eternidade De Deus O menino Já existia Eu imagino Satanás Nos dias De Isaías Procurando Cadê o menino Cadê o menino Cadê o menino Cadê o menino E deixa-me dizer Eles que o tempo Passou O tempo Passou O tempo Passou E este menino Não aparecia Este menino Não aparecia Até o dia Que as escrituras Diz lá Em Lucas No capítulo De número Dois E o versículo De número Dez Uma miríade De anjos Apareceu Para os pastores Que estavam Apasentando Seus rebanhos E os anjos Proclamaram Em alto E bom som Hoje Vos nasceu Ó Cristo O Senhor Hoje Vos nasceu Eu queria chamar Sua atenção Para esta noite Para o fato De que Historicamente Cálculos Mais aproximados Não são exatos Apenas aproximados Quatro mil Quatro mil E alguns anos Desesperançadas Achando que a promessa Não ia mais Se cumprir Mas é Paulo Que declara O mistério No livro de Gálatas Capítulo 4 E o versículo 4 Quando ele diz Que na plenitude Dos tempos Ou seja No tempo certo Na hora exata No tempo de Deus No relógio de Deus Na presciência De Deus Na vontade De Deus Jesus Veio ao mundo Ele não veio No tempo Da vontade Da nação De Israel Nem da vontade De profeta Qualquer Mas dentro Do tempo De Deus Na plenitude Do tempo De Deus Na plenitude Da hora De Deus Os anjos Cantaram E disseram Hoje 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 Vos nasceu Eu não sei Se você consegue Interpretar Desta forma Mas quando Eu leio Nas escrituras Este texto E quando Eu vejo Os anjos Proclamando Hoje 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 Era como se O céu inteiro Durante milhares De anos Todos aqueles Anos que se passaram Os céus Ficaram aguardando O dia Em que O salvador Da humanidade Iria nascer O dia Em que Aquele Que O Senhor Prometeu Que pisaria A cabeça Da serpente Que esmagaria O poder De Satanás Sobre O homem E daria vitória Ao homem Sobre o pecado Iria nascer Os céus Aguardavam Como expectativa Por isso Os anjos Chegaram com a resposta Dizendo Hoje 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 Escute aqui A mesma expectativa Está havendo lá no céu Neste momento A mesma expectativa Há no céu Nesta hora Porque os céus Inteiros Estão aguardando O dia Em que A promessa Que o Senhor Prometeu Da sua vinda Também irá se cumprir E os anjos Estão na expectativa Será hoje Quando é que os anjos Vão dizer É hoje É hoje É hoje É hoje E quem sabe Seja Hoje Mesmo Os anos Não impediram Deus de cumprir A sua promessa No livro de João Capítulo 19 Versículo 30 Evangelho de João Quando Jesus Está lá na cruz Uma das últimas Palavras de Jesus Na cruz Falando com o Pai Ele fez esta declaração Capítulo 19 Versículo 30 Está Consumado Está Feito E interpretando Dentro do ponto de vista Desta Parada Desculpe Desta palavra Que eu tenho pregado Esta noite Deste ponto de vista Jesus estava dizendo Está Pisado Não é apenas Está Consumado Está Pisado O Senhor disse Que eu pisaria E eu acabei De pisar Eu acabei De pisar Eu acabei De pisar Está Pisado Deus Deus não falha Em cumprir As suas promessas Quando Jesus Estava Meus irmãos Ministrando Para os seus discípulos Ele fez Uma promessa Gloriosa Para os seus discípulos Ela se encontra Em várias Passagens Como por exemplo Mateus 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 27 Jesus fez Uma promessa Para os discípulos Marcos Capítulo 4 Também Jesus fez Uma promessa Para os seus discípulos Estamos falando De promessas Que Deus faz E é capaz De cumprir Jesus fez Uma promessa Para os seus discípulos E disse O filho do homem Na verdade Será preso Julgado E morto Nas mãos Dos pecadores E parece Que eu vejo O ânimo Dos discípulos Desfalecer Porque todos Esperavam Que ele seria O grande libertador Que ele seria Um general Que os conduziria Um rei Que os levaria A estabelecer Ou reestabelecer O trono de Israel Mas Jesus disse O filho do homem Será entregue Na mão Dos pecadores E será Crucificado E será morto Mas ao mesmo tempo O Senhor disse Mas ao terceiro dia Ressuscitará Humanamente falando Impossível Os próprios discípulos Quando Jesus morreu Muitos deles Fraquejaram Na fé Muitos deles Falavam No passado Como os discípulos No caminho de Maús Nós pensávamos Que era ele Nós pensávamos Que ele Iria restaurar O templo A Israel Nós pensávamos Que o reino Seria restabelecido Mas agora Já passaram-se os dias Desde que ele morreu E nós não Ouvimos nada Os próprios discípulos Estavam desanimados Mas não era apenas Os discípulos Que estavam desanimados A Bíblia mostra Meus amados irmãos Que um grupo De pessoas Estavam Muitíssimos Preocupados Com a ressurreição Era como uma pedra No sapato deles Que tinha saído E eles estavam Aliviados E eles estavam Celebrando A Bíblia mostra Claramente isso Não estou Conjecturando Estou contando Uma história Bíblica Real E verdadeira Registrada em Mateus Capítulo 27 Ali estavam Os sacerdotes Escribas E fariseus Celebrando O grande Acontecimento Porque Aquele embusteiro Esta é uma das palavras Usadas no texto Aquele enganador Aquele embusteiro Morreu Não existe mais Mas enquanto Eles celebravam Este acontecimento Esta suposta vitória Alguém chegou Na reunião E disse Por favor Me permite Dar só uma palavrinha Diga logo aí Qual é a gracinha Que você tem Para falar Olha o seguinte Não é muito engraçado O que eu tenho Para falar Diga logo O que é que você tem Para falar É porque Um dia Eu estava Assim Acompanhando Muitas vezes Vocês me mandavam Vigiar eles Então Eu estava lá Vigiando eles E eu ouvi Ele dizia um negócio O que é que ele disse Não importa mais O que é que ele disse O que é que ele não disse Ele já está morto Não, não, não Peraí, peraí Deixa Dá para me dizer Só o que foi que ele disse Tá Diga logo aí O que foi que ele disse Ele disse Que vai ressuscitar Não, ele não vai Ele não pode Ele está morto 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 Olha Eu só estou dizendo O que ele disse E lá em Betânia Ele disse Para a irmã de Lázaro Que já estava morto Há quatro dias O teu irmão Há de ressuscitar E Marta disse Ele vai ressuscitar lá Na ressurreição dos mortos E Jesus disse Eu sou A ressurreição E a vida Se você crer Você vai ver A glória de Deus Esta enfermidade Não é para a morte É para a glória De Deus Parece que a audiência Toda gelou E então Tomaram uma resolução Estou repetindo isso Não estou conjecturando Estou contando a história Tomaram uma resolução Foi por causa disso Que eles tomaram A seguinte resolução Nós temos que tomar Providência Este homem Não pode ressuscitar Este homem Ele não vai ressuscitar Mas ele disse Que vai Mas ele não pode Ressuscitar Mas ele falou Que vai Nós não podemos Permitir Que ele ressuscite Eu não sei Eu só estou dizendo Que ele disse Ele disse Que vai Ressuscitar Eu acho melhor Vocês tomarem cuidado Porque não teve nada Que ele falou Que não aconteceu Vocês tomem cuidado Porque o que ele disse É sério O que ele disse É sério Providências Tem que ser tomadas E então tomaram Providências E disseram Vamos enviar Uma guarda Real Autorizada pelo Governador Pilatos E vamos enviar Não somente a guarda Para o sepulcro Vamos colocar O selo Do anel Do governador Lá Lá Na pedra E eu quero ver Quem é que vai ter A coragem Qual é o discípulo Dele Que vai ter coragem De remover Aquela pedra Roubar o corpo dele E depois inventar A história Que ele ressuscitou E então enviaram A guarda E pediram A Pilatos Autorização Para selar A pedra Com autoridade Real De Roma E disseram Quando voltaram De todas Essas providências Agora Está resolvido Ele não Ressuscita mais Agora Não tem jeito Agora Ninguém vai conseguir Mexer naquela pedra Não tem quem Mexa naquela pedra Mas foi ele Que disse Que ia ressuscitar Não foram os discípulos Foi ele Foi ele Foi ele Que disse No capítulo 28 Continuando a história Diz que é o terceiro dia Que vem assindo O domingo Ao terceiro dia Desceu do céu Dois anjos Não precisam mais do que dois Dois anjos Desceram do céu Com tanta glória Que a guarda real Caíram todos por terra Não suportaram a glória Daqueles dois anjos Daqueles dois anjos Daqueles dois anjos E aqueles dois anjos Tocaram naquela pedra E não teve selo real Não teve nada Que pudesse segurar Aquela pedra Saiu daquele lugar Voou da cova Que eu acho interessante Que eu acho interessante Lindo esse detalhe Lindo esse detalhe O anjo sentou-se sobre a pedra Me permite Por favor O anjo se sentou sobre a pedra E disse Quem foi que disse Que ele não ia ressuscitar Quem foi que disse Que a pedra Não ia voar Quem é que disse Que essa pedra Não sai do lugar Quem é que disse Se sentou sobre a pedra Se sentou sobre a pedra Apareceram Duas mulheres Naquele mesmo instante E os anjos disseram Vocês estão procurando quem? Jesus Nós viemos aqui na sexta-feira Vimos que ele foi depositado aqui Ontem era sábado A gente não pôde vir Mas hoje a gente está aqui Para ver ele de novo Nós estamos aqui para chorar A morte dele Por que vocês estão procurando O vivente entre os mortos Não está mais aqui Ressuscitou Como tinha dito Como tinha dito Receba esta palavra Como tinha dito Ele falou Ele cumpriu Palavra Alguma falhou Deus Não falha Nas suas palavras Mas estas não foram As únicas promessas Deixe-me concluir Não vos deixarei Orfãos Mas eu voltarei Mas eu voltarei Para vós E vos tomarei A mim mesmo E vos levarei Comigo Para que onde eu esteja No céu No céu No céu No céu Para que onde eu esteja Junto com o Pai Vocês estejam comigo Vocês vão estar comigo Eu vou voltar Eu vou voltar Eu não vou deixar vocês órfãos Eu não vou deixar vocês abandonados Neste mundo Neste mundo A igreja não vai ficar Neste mundo A igreja não vai ficar Abandonada Neste mundo A igreja não será deixada Para trás Neste mundo Porque ele Vai Voltar Depois de ressuscitado Quarenta dias Esteve com seus discípulos Em Atos No capítulo Primeiro Conta-se esta história Finalmente chegou o dia De Jesus ser despedido Dos discípulos E subir ao céu Deu as suas últimas instruções Ao discípulo Disse a eles Que fossem Para o cenáculo Esperassem A vinda do Espírito Santo E ali na presença De todos aqueles Quinhentos irmãos Diz a Bíblia Ele foi subindo ao céu E subindo ao céu E subindo ao céu E as quinhentas pessoas Ficaram olhando Imagine quem é Que ia tirar o olho Todos olhando Olhando Até que Jesus Desapareceu Nas nuvens Quando Jesus desapareceu Nas nuvens Eles continuaram olhando Meu Deus Meu Deus Se foi Se foi Se foi Não está mais conosco Se foi Se foi Não está mais conosco Mas naquela hora Naquela mesma hora Deus enviou Um anjo do céu Que se apareceu a eles E disse Varões galileus Porque vocês estão ainda Olhando para cima Este mesmo Jesus Que foi recebido Nos céus acima Do jeito que vocês Viram ele subir Assim Assim ele voltará Assim ele voltará E nós estamos esperando ele A igreja ainda está esperando ele Essa juventude ainda está esperando a volta dele Esta é a nossa esperança Esta é a nossa confiança Não é porque o pastor Jair prega Isto Não é porque o pastor Sérgio prega isso Não é porque o nosso pastor presidente Da nossa convenção prega isso Nós confiamos Porque foi ele que prometeu A promessa é dele E ele vai voltar Não se confunda com as fracas promessas humanas As promessas humanas são falíveis E muitas vezes impossíveis de se cumprir Mas Deus Mas Deus nunca falhou E Deus nunca falhará com a sua palavra Eu quero concluir esta noite contando a vocês uma pequena experiência da minha infância Eu tinha aproximadamente Seis anos de idade Não tinha mais do que isso E um dia Nós tínhamos um campo de futebol Nas terras De meu pai Nós morávamos numa colônia de imigrantes alemães Meus avós vieram da Alemanha Como muitos no sul do Brasil E nós morávamos em família Tios, sobrinhos E a família de toda E um dia nós Domingo à tarde Fomos para o campo Costumávamos ir todos os domingos à tarde Jogar bola Quando chegamos no campo Nós observamos o menino Com uma novidade tremenda Olhamos os pés do menino Estava diferente Todos nós sempre jogávamos de pé descalço Estamos falando De colonização Do estado do Paraná Na época era Tudo mata virgem E as terras eram colonizadas Pelos imigrantes que chegavam E nós vivíamos ali Com tudo que era da própria terra Não existia cidade próxima Não tinha produtos próximos Nada Tudo muito primitivo E nós vimos aquele menino Com um negócio no pé diferente E todos nós Fomos olhar o pé do menino O que tinha de tão especial No pé daquele menino E quando vimos Fiquemos sabendo Que ele estava vestido Com um negócio Que se chamava chuteira Chuteira Tinha umas garras Tinha umas garras embaixo Para não deslizar E ele começou a mostrar para nós E nós ficamos maravilhados Meu Deus do céu Olha que maravilha Que coisa extraordinária Bom, naquele dia Ninguém jogou bola Todo mundo era só olhando Para o pé do menino Quando terminou O jogo Eu e meu irmão mais velho Fomos para casa Correndo, correndo Chegamos Contamos para o nosso pai O que é que nós tínhamos visto Aquela chuteira E dissemos em alto e bom som Nós queremos uma Nós queremos uma Eu também quero Eu também quero Eu também quero Meu pai O alemão Daqueles bem antigos Olhou assim É Vocês querem uma chuteira, né? Um negócio para jogar bola Tá bom? Eu vou dar para vocês Ah, que bom papai Que bom É Vocês sabem aquele pedaço de terra Assim, assim, assim Apontou para nós Um pedaço de mata Que nós não tínhamos trabalhado ainda Disse nos fins de semana Nos feriados E nos dias de chuva Vocês estão liberados Para trabalhar naquela mata Derrubem a mata Lavrem Plantem Colhem Me dê o produto Que eu levo na cidade Vendo e compro a chuteira Para vocês Tá coisinha fácil De ganhar uma chuteira Pense como era fácil Naquele tempo Hoje, irmão É uma dificuldade Comprar uma chuteira Um tênis, né? Tem que ir na loja Tem que escolher Tem que ir em várias lojas Tem muitos modelos Tem que pagar com cartão de crédito Em dez vezes Aquele tempo era fácil Em vez de a gente ficar triste Nós ficamos alegres E fizemos o que papai mandou Uma juntinha de boi pequena Com a qual nós lavrávamos Derrubamos o mato Primeiro Colocamos fogo Sabíamos fazer Acompanhamos nosso pai Sabíamos As crianças naquela época Desde cedo Pequenininhos Sabiam trabalhar Hoje tem uns marmanjão Que se você falar de milho Que é milho Que é milho Nunca vi um pé de milho Esses dias Eu vi na televisão Um menino diz assim Eita Olha, de onde é que vem o ovo? É a galinha que põe Que sericórdia Sabia nem quem é que botava o ovo Mas nós ficamos contentes Contentes E fizemos isso Preparamos a terra E eu me lembro Plantamos trigo Que era o que A gente plantava muito E ainda se planta muito No sul do Brasil Trigo Plantamos o trigo Semeamos E ficamos contando Vendo o trigo nascer E tinha dias Que dava vontade De chegar lá E pegar as plantinhas E levantar elas para cima Assim ó Cresça logo Cresça logo Que eu quero a minha chuteira A gente tinha que esperar O trigo crescer Amadurecer Chegou o tempo Colhemos o trigo Com as foicinhas Tudo manual Malhamos o trigo Manual Colocamos em sacos Foram doze sacos De trigo Me lembro Doze sacos De trigo Entregamos Para nosso pai E no dia Que ele ia Muito ocasionalmente Ele ia Para a cidade Ele colocou isso Numa velha rural Que tinha E disse Hoje eu estou levando O produto de vocês Para comprar a chuteira De vocês Imagine como eu e meu irmão Ficamos esperando a chuteira Imagine Um ano trabalhando No duro e no pesado Quando chegou a tarde Quase escurecendo Lá vem papai Com a rural E eu e meu irmão Saímos Me lembro Tão nítido Tudo muito claro Ainda até hoje Na minha mente Meio escuro Papai chega Estaciona Aquela rural E eu e meu irmão Rodeamos papai E começamos a gritar Papai a chuteira Papai a chuteira Papai a chuteira E meu pai Calma menino Calma 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 menino Calma E calma Nada A gente queria a chuteira Finalmente papai Abriu a parte de trás Da rural Pegou um pacote Grande Bonito Uma caixa bem grande Entregou para o meu irmão O nome do meu irmão É Clóvis Entregou para o meu irmão E disse Clóvis Está aqui a sua chuteira Meu irmão Pegou aquilo Mas pense Em uma alegria Pense Em um sorriso Pense Em um prazer Que ele abraçou Aquele pacote E saiu Com aquele pacote Eu estou lá Assim E meu pai Não fala nada Não diz nada Só entregou Para o meu irmão E eu estou lá Assim Como um gatinho Esperando o meu Pedacinho de carne E meu pai Fazendo outras coisas Não diz nada E eu Comecei a ficar Branco Meu Deus Não pode ser Não pode ser E meu pai Viu a minha expectativa Viu a minha angústia Eu acho E ele simplesmente Me disse Sérgio O teu número Não tinha Eu saí Correndo Conhecia meu pai Sabia que eu não podia argumentar Não podia discutir Não podia reclamar Não podia protestar Não podia dizer nada Eu simplesmente saí correndo Entrei numa invernada Que nós tínhamos Invernada Cheia de Gado Onde ficava o mais distante Eu fui correndo No meio daquela invernada Correndo 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 Eu queria correr Até o fim do mundo Eu queria correr Até onde Eu não sei aonde De desespero De angústia De tristeza De decepção Um menino De seis anos Trabalhou um ano inteiro E o seu pai Falhou com ele Quando eu não consegui Correr mais Que eu corri 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 Quando eu não consegui Correr mais Eu caí no chão Me lembro o gosto Da grama Molhada Na minha boca Eu chorava Soluçava Desesperado Meu pai Falhou Comigo Tem pessoas Aqui esta noite Que passaram Por experiências Semelhantes Alguém falhou Com você Te deixou Tão triste Tão abatido Tão desconfiado Tão arrasado Alguém te disse Coisas Que você Não podia imaginar Que aquilo ia Um dia Falhar Que esta pessoa Seja ela quem for Como foi No meu caso Meu pai E outras pessoas Ao longo da minha vida Que falharam Tão cruelmente Comigo Como falha Com você Querido irmão E querida irmã Mas esta noite A palavra de Deus Diz para mim E para você Eu não Vou falhar Com você Fique de pé Em nome de Jesus Teu pai pode falhar Mas ele não vai falhar Tua mãe pode falhar Mas ele não vai falhar O teu tio pode falhar Mas ele não vai falhar O teu patrão pode falhar Mas ele não vai falhar O político falha Mas ele não falha O professor falha Mas ele não falha A pessoa que você Mais ama Estima Pode falhar Com você Mas esta noite Mais uma vez Escute a voz dele Tudo Tudo que ele prometeu Todas as palavras dele Todas Se cumpriram Ele não vai falhar Com você Ele não vai deixar A igreja aqui na terra Ele não vai deixar A sua igreja Aqui na terra Ele não vai deixar Sua igreja Aqui na terra Falta pouco Para ele voltar E nós vamos poder Cantar aquele hino Que os irmãos Castilho Cantam Desde os dias Da minha juventude Eram da minha cidade Os autores deste hino De uma congregação Bem pequenina Pastor Bem pequenina Do interior Dois jovens Bem simplesinhos Que compuseram este hino Irmãos Castilho Aonde está Aquele povo Barulhento Aonde está Que não se vê Alguém com voz de lamento Vai dizer Este momento Aonde? Rumo ao céu Rumo ao céu De novo De novo Por favor Aonde está Aquele povo De glória a Deus E aleluia Aquele povo Aquele povo Foi embora Para a ciência Aonde está esta noite A primeira pessoa Que quer aceitar Jesus Como seu Senhor e Salvador Quer voltar para Jesus Cristo Esta noite Porque Ele está voltando Para buscar A sua amada E querida igreja E você precisa Estar preparado Aonde está A primeira pessoa Os irmãos Podem me ajudar Convidando uma pessoa Que você conhece Está aí próxima de você Anime esta pessoa E diga A esta pessoa Venha Vamos aceitar Jesus Agora Como Senhor e Salvador Volte para Cristo Agora Fique preparado Para o dia Da volta de Jesus Para o dia Do arrebatamento Da igreja Onde está a primeira pessoa Levante a sua mão Como um sinal Ou venha Comece vindo Se você estiver na galeria Venha Desça Eu quero orar por você Esta noite Onde está a primeira pessoa Jesus é fiel É fiel Jesus prometeu E Ele vai cumprir A sua promessa Ele vai buscar A sua igreja E você precisa Estar preparado Para este dia Do encontro Com o noivo Onde está a primeira pessoa Deus é fiel Onde está a primeira pessoa Nós queremos orar por você Está vindo Está vindo A primeira pessoa Os irmãos Me ajudem Alguém para aceitar Jesus esta noite Eu quero orar por você Onde está a primeira pessoa Para Cristo Venha Saia do seu lugar agora Que eu quero orar com você E por você Esta noite Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Alguém para aceitar Jesus Nós não podemos deixar De fazer este apelo Para você esta noite Venha Entregar tua vida Para o Senhor Jesus Como nós fizemos E você também Vai estar aguardando O dia Da vinda Da vinda Bendita Do Filho de Deus Para buscar A sua igreja E você estará No meio Da igreja de Cristo Preparado Para o arrebatamento Onde está a primeira pessoa Deus é fiel Deus é fiel Vai cumprir A sua promessa Onde está a primeira pessoa Está vindo alguém Eu quero orar por você Em nome de Jesus Esta noite Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Quantos esta noite Junto comigo Estão confiados Que Deus vai cumprir A sua promessa Se você puder Levante sua mão Comigo Se você puder Levante sua mão Comigo E agora Vamos agradecer A Deus Pela sua promessa Fiel e verdadeira Pai Santo Justo Nós te adoramos Senhor Pela tua palavra Fiel e verdadeira O Senhor Voltará Para buscar A sua igreja Porque foi o Senhor Que prometeu E a sua vinda É certa A sua vinda É certa Abençoa Cada um de nós Abençoa A tua igreja Abençoa Todos quantos Ouviram Esta palavra Esta noite Esta juventude Vasta Desta igreja Abençoa Cada jovem Abençoa Cada irmão Cada um de nós Que nossos corações Estejam preparados E cheios Desta viva esperança Da tua vinda Gloriosa Pai Assim nós te agradecemos Pela tua palavra E pedimos Que o teu Espírito Santo Continue Avivando esta palavra Em nossos corações Em nome de Jesus Para a glória de Deus E o povo de Deus Diz amém Pode sentar-se meus irmãos Diz amém Vamos Obrigado.